Sabe aquela moça sorriso de louça Vai parar Homem que amou aquela Desejava é o dela Não cansava Não deixava Sei lá agora é que são elas Barco em funavelas E onde estava E o marcava Cá e volta Vai e voltará E ela não E ela não Nem sei bem que faço Quem sabe um abraço Se ficou, se passo Chamo pra um passeio Se mantenho a calma Ou entrego a alma Vai ou bago palma Onde isso vai parar Homem que amou aquela Desejava é o dela Não cansava Não deixava Sei lá agora é que são elas Barco em funavelas E onde estava E o marcava Cá e volta Vai e voltará E ela não E ela não Nem sei bem que faço Quem sabe um abraço Se ficou, se passo Chamo pra um passeio Se mantenho a calma Ou entrego a alma Vai ou bago palma Onde isso vai parar Onde isso vai parar Homem que amou aquela Desejava é o dela Não cansava Não cansava Não deixava Sei lá agora é que são elas Barco em funavelas E onde estava E o marcava Cai e volta Vai e voltará Vai e voltará E ela não E ela não E ela não Vai e voltará vim Tia Sempre Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto